e vamos para o Bitcoin o gráfico semanal na tela galera realmente em relação aos indicadores técnicos vem comigo olho no lance foi na tela amarelo olha que lindo o preço está acima ou abaixo da média móvel Bitcoin semanal acima da média conquistar o histograma MACD durinho em a barra atual é maior ou menor que a barra anterior é maior então a força compradora está aumentando ou diminuindo obrigado Jonatas Paulo o grande Godoy Zimmer aumentando então força comprador aumentador aumentando o preço acima da média móvel Qual é a tendência do Bitcoin no gráfico semanal alta ou baixa a tendência de alta os indicadores técnicos no Bitcoin a média de ser a média de 17 períodos exponencial show de bola tá estudado a tendência alta para o Bitcoin no semanal vamos para o gráfico diário e no gráfico diário o preço está acima ou abaixo da média móvel o pezinho ele fica aqui o gráfico da plataforma da investing para que se pê um padrão de vela o padrão de vela ali dentro se você passa o mouse aparece o padrão de vela aqui vai dar um engolfo quer ver olha lá ó não Upside Gap Free Methods uma uma continuação de alta uma confiança de média e eu não levo em consideração não tá eu não mas acredito que quem estuda baseado nisso e consegue sim é ótimo para o gráfico diário preço acima da média móvel e como que está o estocástico comprado ou vendido o que é a tendência do gráfico diário alta ou baixa e chama o avião e aí nesse cenário tem que chamar o avião bem lembram a gente ficou mais de dois anos cara só chamando o Marco velho só chamando o Marco velho até que um dia iniciamos uma tendência de alta né um ciclo de alta e finalmente chama o avião deixa eu perguntar esse chat maravilhoso 250 pessoas vocês estão gostando estão curtindo de 0 a 100 por cento quanto você está feliz contente radiante e pleno de estar aqui e eu perguntar também para vocês quem aí tem Bitcoin na sua carteira de investimentos de longo prazo quem aí tem Bitcoin e na sua carteira de investimento longo prazo coloca aí btc no chat eu tenho bota Bitcoin bota 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 a tendência de alta então semanal tendência de alta no diário amplitude 2.169 dólares tem trade pontos perdão 2.169 pontos olha que delícia isso operador de mercado responde no chat você que é velho de guerra é que tá com aquele pijama todo furado rasgado aí que anda se tirar o pijama ele anda sozinho você que é velho de guerra já operou comigo ao vivo amplitude média de 400 pontos salta da cadeira e grita aí grita aí que nós vamos encher o pote na hora de encher o pote tudo bem iendo 2160 de amplitude está na hora de encher o pote tudo bem bang going quem quer dinheiro precisamos pensar direitinho Entendi Iluminando o caminho Nós podemos com eles Pensamento positivo Decisão brilhante Mantenha o foco na batalha Minhas táticas são brilhantes Perder não é uma opção Tô carregando meu laser Continue Adoro alvos em movimento Isso vai fazer cócegas Caíram na luta errada Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança? É o fim da linha Foi só um tirinho de leve Agora é a minha vez Pode vir Pois bem Na sessão intadiária Certo? Nós temos A nossa máxima A 73.672 Aqui eu estou nos futuros A máxima é 73.7777 Mas no futuro Fica um pouquinho menos E vou registrar aqui então O fechamento Máxima e abertura E mínima do dia anterior É amplitude De 3.077 pontos 3.077 pontos Em golful Superou a máxima do dia anterior Com volume E os caras estão tomando O bitica já 2.75 de alta O etéreo 3.47 de alta Solana 4.80 de alta Olha só Tá bonito esse mercado Já estão tomando Já estão tomando e tomando A abertura em 1 hora e 15 minutos Os caras tomaram em 1 hora e 15 minutos 2.161 pontos Que é amplitude E a volatilidade está aí O player já vem batendo A 71.252 Bateu e agrediu bem a venda lá Eles podem tomar uma mão e bater na outra Fica esperto aí menina Vamos aqui Para o gráfico diário do Bitcoin Para fazer o estudo dele ainda É importante Nós temos aqui uma média aritmética Pelo período Em que o Bitcoin está Nesta faixa de negociações Aqui ó Gigantesca O tamanho da faixa aqui E tem um consenso desse preço O consenso está Aproximadamente A 64.260 dólares Vou atualizar agora Quantos dias temos de média aritmética É uma média simples Que conta os dias do passado E me dá um consenso do preço Pelo tempo que está aí Em faixa 251 Dias 64.303 É o valor da média agora 64.303 Show Muito bem Está anotado ali Vamos lá Nós temos que sempre ser realistas Em relação ao que a gente está vendo Muito realista Vem comigo A esquerda para a direita Lá em cima É Topo ou fundo É um topo Resistência Depois disso Observe Topo 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 Duas vezes Três vezes Quatro vezes Cinco vezes Seis vezes Seis vezes Esse já topou aqui E aqui para baixo Ele fez Como um fundo arredondado Que serve Ele veio fazendo Mínimas menores Depois Foi fazendo Mínimas Maiores A parte do fundo Pega lá de cima Pega lá de cima Que vai dar certinho Daqui Nós chamamos de Fundo Arredondado Para você olhar Aqui as mínimas Mínima menor 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 E menor Depois Que é tudo Mínima menor Low low Tudo low low E aqui Low high Low high Fazendo Low high Também E tudo Low high Mínima maior Formando Que a gente chama De fundo Arredondado Enorme Gigantíssimo Amplitude Disse aqui Gente Você sabe De cabeça Amplitude Sabe Bota aí Então Qual é Amplitude Disse aqui Amplitude Entre Esse movimento Todo Aqui Se você operar no mercado Você tem que saber o tamanho dele galera É Né 20 mil Pontos Acredito que depende da internet sim Sérgio É onde foi Um Mais rápido Tá E pensando Depois Mas tenho certeza Que sim Entre rede É na rede Mas acho que pode ser usado por telefone Daí Telefone não tem nada a ver com internet Telefone Sinal de telefone Sinal de telefone É uma coisa Sinal de GPS É outra Sinal Sinal de rede Nós temos vários tipos de sinais de rede Temos sinal de rede É Por fibra ótica Sinal O Sinal Por GPS Por satélite Os sinais Tá Então Com certeza Será possível fazer uma transação Com o GPS Por exemplo Acho que já existe Deve existir Ou via satélite Ou seja Tem um satélite lá em cima Tem um aparelho aqui Um aparelho A, B E o satélite é o C Que tu manda Um sinal de rádio Frequência Também já resolve Exatamente o Danilo Fechou? Amplitude de 20 mil pontos Agora Qual é a amplitude média Todo esse tamanhão aí É D 6.800 pontos É a amplitude média Tá Esses movimentos Toribola Entendido as questões Das mínimas menores Entendido as questões Das mínimas maiores Entendido a questão Da resistência De preço Tá entendido Entendido no chat Com gentileza Tão de costas Chegando aí Bom, gostaram? Curtiram? Vale nota Vale like Breaking News Trump 101 Camala 71 Galera Show de bola, né? Tá Então fiquem atentos aí A resistência Que está indo lá Novamente Ok Vamos marcar aqui Ela, né? 73 777 Duas variáveis na tela A média de móvel Aritmética Ccp4300 E a resistência A7377 Temos um gap aí No caminho Pegar aí pra cima Certo O mercado está volátil Um pouco pra cima Um pouco pra baixo Fechou? Vou fazer o gráfico De 60 minutos Vou botar aqui Amplitude 2.000 3.101 pontos Vamos lá E aí E aí Obrigado.